Música Quem passar de fase tá mais próximo do cinturão, vaga na super galo, beat, kit, camiseta, boné, gravação, bota os bagulho São sete, 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 Deixa sua mente fazer tudo, eu saber pra ela não circunstar Enquanto eu entro na sua, sabe meu mano, verdade é nua e crua É na essência da rua, por isso suas rimas não perpetua Cê falou mano, que você vai deixar sua mente fazer É por isso que eu rimo calado, eu nem preciso nada dizer Porque se você usa sua rima, tá ligado mano, cê não vai aguentar Se você usa sua mente, eu sei que no final a Dilsey não vai falhar Tá ligado rima que é nóis, até porque eu não falo mesmo Não, eu não economizo voz, tem muita coisa pra dizer Eu vou falar, mas é foda, tem muito pra dizer e ninguém vai escutar Ninguém vai escutar, ninguém escuta, porque na verdade cê não tem letra Cê pode ser muito mano, mas na verdade você só falou a cera Porque você tá ligado mano, aqui você não vai ver voz Não economiza na rima, mas pode economizar na sua voz Por isso que eu rimo, cê sabe pra ser o rima, não é instrumental Lembra eu sim, ou que até meu YouTube, você que não vai comandar em seu local Por isso que eu sigo rima, cê sabe, ó, mantena guia de água Até que tô fazendo o meu, pra também não ficar com parado Quando cê fala isso, você não faz, eu não faço a burragem Cê fala, olha lá no meu YouTube, e peço no seu botão, eu não tenho like Como assim meu mano, você não vai aguentar Pode ter certeza que quem tá em outro trilho, eu sempre vou ajudar Vamos lá, vamos lá 1 a 0, veneziano 7, 7, 7, 7, 7, 7 O tempo não começa Palmo, calmo, DJ Vem, 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 vem Vem de energia, hein 3, 2, 1, vai! Essa é a história de um anão que deixa babá Não deixa babá, não deixa babá Essa é a história de um anão que deixa babá Não deixa babá, não deixa babá Aí você deu uma mancada, deu vacilada Você fala que eu não faço nada pela sua caminhada E aqui Maria causa muito ao fim Eu penso tanto nos outros que eu acabei esquecendo de mim Ah, é que eu não vou ficar cego Isso não é culpa minha, é culpa do seu ego Eu vou fazer uma imagem de verdade, eu não sou sequela Não preciso que você faça por mim, eu faço por ela Aí você não entende, o seu papo é escroto Quando você tem ego, você não pensa nos outros Você tá ligado, mana, que você sai excluído Seu ego tá elevado, por isso você sai caído Em nenhum momento disso eu falei que é ego, mano Eu só tô mostrando o que eu tô aprendendo e vivenciando Mas é isso, essa ideia é precária Até porque é meu egocentismo que eu quero levar pra área Levar pra área E você não tá trazendo Você fala muito, eu vejo atrás, você não tá fazendo E olha só, você falou que não veio a falar Depois o vídeo vai sair, você vê a moça Fala que eu não faço nada, pode ir pra no auteste Mas eu já vi roda cultural lá na zona leste Só pra você saber, você entendei a que natura E você é o que você fez pela cultura Muito barulho, muito barulho, muito barulho para cima da Benezian Muito barulho, muito barulho para cima da Dilsey Um a um, terceiro round O que vocês querem? Sou gay Palma e calma, DJ É, mano Conheço esse beat aí Obrigado, muito louco Louco e mais um pouco Sou maluco louco Facilou, é que pouco Bate esse cara no pé Bate esse cara no pé Bate esse cara no pé Quero ouvir Bate esse cara no pé Bate esse cara no pé Bate esse cara no pé Eu mando um papo Você tá ligado, mano, que você apoia Eu mato você no funk Mato no pagodinha e também mato no samba Mando no samba Você tá ligado, meu mano Você fala que você repreendei na rua Mas na verdade, no cor Eu não vi você junto com uma polícia Ah, sempre tô rimando nessa parte Você tá vendo a novata que eu nunca vou parar Sempre tô mantendo a minha existência, hip-hop Você sabe quando eu, eu dupo, mas que a gente vai discordar Vem até falando baratista que eu não A minha existência é o que tá linda e consequente Pela sua boca de falar, de funk Pagodinha e são canta Porque eu te quebro o som nas vertentes Eu não entendo, mas que você tá ligado, mano Cê não entende, não sou adulta Você pode queimar correntes Mas você não quer ver Porque cada parte de mim é uma música Uma artigna E olha só, mamando dialeto Se acha artista, você não faz o concreto Deu minha certida Tudo o que eu faço Arrima, aqui vida Pela sua boca, eu nem falei de corrente Mas se o papo é rap Ele tá na minha corrente Sanguínea Somo, eu vou rimando Soga, né? Vamos arrimar ele Mas agora eu tenho um corpo sem dó Vamos ver se você vai aguentar a minha corrente marítima Vai acabar não Porque ainda tem tempo pra eu caiba aqui em cima senão Cê pode ter certeza na sua juguleta ou corrente sanguíno Não vai chegar no coração E olha só meu raro Se é animal Acabou com seu coração É, borde cerebral Não vai entrar no coração Não é gostar que nem vai ser o hip hop Não vai entrar no coração E aqui dentro Sempre tô fazendo o freestyle de verdade Você sabe que eu sempre surpreendo Até porque quando eu tô com o vento agora Eu também Sempre tô aprendendo Cê falou que vai chegar no coração Mas chegou no coração Mas já tinha os freestyle dentro Salva de palma pros dois aí família Da hora mano, muito obrigado a apresento de vocês dois Tô na caminhada Por toda a nossa história Por sempre estar junto com a gente aí toda faixa fila Mas é que é salva que ganha E o outro A boira Começou aqui como aqui Quem acha que a Veneziã foi mais criativa no terceiro round que faz barulho? Quem acha que a Jonsinho foi mais criativa no terceiro round que faz barulho? A Jonsinho tá lá sem e pida Só mas eu falo pra Veneziã E representante Tasmina E representante Tasmina Grande Tchau.